Volkswagen sofre ataques homofóbicos em redes sociais após peça publicitária. Propagando o modelo Polo Estelado por casal homoafetivo, receberam respostas agressivas após veiculação. Nova peça publicitária da fabricante de carros Volkswagen gerava uma onda de ataques homofóbicos em postagem nas marcas das redes sociais, apresentando o veículo Polo como o casal homoafetivo e uma das peças e bandeiras do movimento LGBT+. Recebeu comentário oficivo nas redes sociais. Pessoal, seja igual eu, seja egoísta, não faça comentário nas redes sociais. Simples. Por que você acha que eu nunca fui processado? É claro, eu não sei do futuro, né? Vá que alguma pessoa me processe e eu no futuro, né? Mas daí é tal coisa, né? O perdedor ou vencedor do processo judicial, eu não sei sobre o futuro. Agora, seja igual eu, não faça comentário nas redes sociais. Por que você acha que eu nunca fui processado? Por que eu não faço? Eu não faço comentário nos vídeos de YouTube. Eu assisto um vídeo no YouTube e eu não faço comentário. Por exemplo, eu posso ver fotos, vídeos nas redes sociais, mas eu não faço comentário. Seja egoísta. Seja egoísta, mão de vaca igual eu. Seja egoísta. Ah, e se o dono da rede social reclamar que está diminuindo a interação dele e ele está com medo de ir para falência, para diminuir o lucro e ir para falência. O problema é o problema dele. Ele pode muito bem ganhar dinheiro com o empreendedorismo de agricultura, ele pode muito bem ganhar dinheiro com o empreendedorismo de roupa, de outras coisas. Mesmo se as redes, mesmo se todas as redes sociais entrarem em falência, não é necessário. Olha aqui, olha o que eles reclamaram. Comentários ofensivos nas redes sociais. Pessoal, não faça comentário, tá? Você assiste um vídeo? Você assiste um vídeo? Olha, pessoal, tem até uma coisa aqui, por exemplo. Você assiste um vídeo no YouTube? Não faça comentário no YouTube. Mas daí a pessoa pode dizer, ah, não. Você também está pedindo para não fazer comentário. Você também tem um canal de YouTube, Ari? E você também tem canal de vídeo nas outras plataformas. Você está me dizendo para não fazer comentário... Para não fazer comentário no seu canal de YouTube? Exatamente. Não faça comentário no meu canal de YouTube. Seja egoísta. Igual eu sou. Por que você acha que eu nunca fui processado? Por que eu sou egoísta? Eu sou mão de vaca. E é o meu egoísmo que me... Que me faz de eu entrar em uma encrenca. Entendeu, pessoal? É o meu egoísmo. Deixa eu ver. Eu vou encontrar aqui, ó. Até mesmo se você for mulher, o egoísmo vai salvar você. Olha só esse vídeo aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Ó, encontrei aqui a reportagem, ó. Mulher é demitida pela NASA após postar tweet mal educado. Jovem norte-americano se deixou levar pela divulgação e acabou usando uma linguagem apropriada das redes sociais. Quem você acha que dedurou? Ora, talvez quem dedurou essa mulher seja uma outra mulher que queria roubar o emprego dela. Talvez, né? Uma mulher, talvez... Olha só, pessoal. Eu suspeito que um homem ou uma mulher... Dedurou essa mulher para ser demitida da NASA para roubar o emprego dela. É minha suspeita. Ou você acha que só porque você é mulher está brindada? Mesmo que você seja mulher? Ora, se essa mulher fosse egoísta e mão de vaca, igual eu sou, ela não iria ser demitida da NASA. Iria continuar trabalhando da NASA até agora. Se essa mulher fosse egoísta e mão de vaca, igual eu sou, ela ainda iria continuar trabalhando na NASA. Você assiste um vídeo no YouTube? Não faça comentário no vídeo no YouTube. Se você assiste um vídeo ou vê uma foto nas redes sociais, Instagram, Facebook, Pinterest, não faça comentário. Não faça tweet no Twitter. Seja egoísta. Mão de vaca, igual eu sou. E vai diminuir a probabilidade de você ser demitido da sua empresa ou receber um processo judicial. Porque vá que você faça um comentário no Instagram e você sofra uma falsa acusação de racismo. Né, pessoal? Você não é racista. Mas o outro lado pode fazer falsa acusação de racismo. O dono do canal no Instagram pode fazer falsa acusação de racismo. Isso pode acontecer? Pode. Ou não, não sei, né? Tem lucro pra tudo? As respostas homofóbicas seguem linhas parecidas com o questionamento sobre marketing parcial ou sobre a lacração de sobreporo do carro e críticas ao marketing da empresa. Então, pessoal, seja egoísta. Mão de vaca, igual eu sou. Seja egoísta. Mão de vaca, igual eu sou. Não faça comentário nas redes sociais. Entendeu? Não faça comentário no YouTube. Ah, não, Alex. Você tem um canal no YouTube. Não faça comentário. Não tenha aplicativo de mensagem. Você tem um aplicativo de mensagem do WhatsApp? Delete o WhatsApp do seu celular. E que certo se você ganha dinheiro como empreendedor vendendo um produto ou serviço. Aí, aí é empreendedorismo. Aí usa. Se não, não use o WhatsApp. A não ser se for pra ganhar dinheiro de forma honesta. Como empreendedor, é claro. Vendendo um produto ou serviço. Seja egoísta. Mão de vaca, igual eu. E você não vai sofrer uma falsa acusação de racismo. Porque, veja, por exemplo, eu. Ou você, por exemplo. Muitos que me assistem. Pra você, não importa se é negro, japonês, italiano, né? Mas você escreve bobagem na internet. Aí você escreve lá uma bobagem no Facebook. E você vai sofrer falsa acusação de racismo. Porque você gosta de escrever bobagem. E daí você recebe o processo judicial. Você não é racista. Mas vai sofrer uma falsa acusação de racismo. Porque escreve bobagem na internet. Vai receber o processo judicial. E tal, pessoal. Seja igual eu. Seja egoísta. Seja mão de vaca. Seja egoísta. Mão de vaca. E aprenda a dizer não. Que vai diminuir a probabilidade de você ser processado. Entendeu? Porque já aconteceu o caso que a pessoa não é racista. A pessoa não é racista. A pessoa não se importa se é negro, japonês, italiano, africano. A pessoa não é racista. Mas escreve muita bobagem na internet. E por causa das bobagens que a pessoa escreve na internet. Sofreu uma falsa acusação de racismo. Mas, juridicamente, ele cometeu crime de racismo e foi processado no Poder Judiciário. E isso já aconteceu no passado? Já. Então, pessoal. Seja egoísta. Seja mão de vaca. Seja igual eu. Eu não faço comentário no YouTube. Eu não faço comentário nas redes sociais. Eu não tenho aplicativo de mensagem. Eu não tenho o WhatsApp. Seja egoísta. E vai diminuir a probabilidade de você ser demitido no seu emprego. E vai diminuir a probabilidade de você ser processado. Seja egoísta. Igual eu sou. Eu sou egoísta. E eu nunca fui processado. Porque eu sou egoísta.